Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha cachorrinha. Tá aqui ela, ó. Vamos ver se vocês vão poder enxergar, que tá meio escuro. Ó, ela deu cria, ó. E eu nem sabia que ela tava prestes a dar cria. Olha só. Eu peguei ela aí na rua e a gente cuidou dela aqui, que ela tava zanzando aí. Aí a gente tava cuidando dela aqui, né, já faz um mês mais ou menos que a gente adotou essa cachorrinha. E essa noite ela amanheceu aqui na garagem com um cachorrinho, ó. E a gente não percebeu que ela tava prestes a dar cria porque foi um cachorrinho só que nasceu, ó. E é macho, ó. Cachorrinho aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá dando de mamar. Ó lá, tá vendo ele ali, ó? Tá escuro aqui, não dá pra enxergar direito. Mas, ó. E essa cachorrinha aqui, a gente pediu pra que vocês sugerissem um nome pra ela. E veio vários nomes. Centenas e centenas de nomes. Laila, Lua, Lua, Mel, tanto nome. Papinha, Nilcinha. Mas o nome que bombou, que mais teve solicitação foi Amora. Então, ela foi batizada pelos meus amigos, por vocês, como Amora. E já deu uma, já deu uma Amorinha aqui, ó. Ó. Há uma Amorinha, ó. E ela é mansinha, ó. Ela deixa pegar os filhotinhos. Ela fica lambendo a mão da gente, ó. Tá vendo? Tá vendo o filhotinho dela? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Deixa eu vir aqui no claro, aqui, ó. Ó. Pretinho e branco, ó. Ó a testinha do bichinho. Uma listinha branca. Olha que gracinha. Olha. Machinho. É machinho, ó. Coisinha linda. Tava mamando. Olha. Que gracinha, gente. Olha. Tá vendo? Ó. Que coisinha linda. Amorinha. É machinho. Vocês deram o nome de Amora, né? Pra cachorrinha. Pra mamãezinha dela. Dele. Agora eu quero que vocês dêem o nome pra ele. Agora é um cachorro. Um cachorrinho. Tá? Vamos ver qual nome vai ser. Batizado, tá? Porque não tem nome ainda, hein? O nome é vocês que vão colocar. Coloquem nesse vídeo embaixo aí nos comentários. Qual será o nome desse cachorrinho. Filhinho da Amora. Vamos pôr ele lá pra mamar. De novo. Aí. Tá aí. Tá aí seu cachorrinho, tá? Muito obrigado por deixar pegar ele, tá? É isso aí, gente. Minha cachorrinha deu cria. Né? Eu tinha o Johnny, né? Depois ele morreu, né? Dia 10 de setembro. Meu melhor amigo. E depois, no outro dia, apareceu essa cachorrinha na rua aí. Zanzando pra lá, pra cá. E nós peguemos ela pra cuidar. Demos água, comida. E agora ela acostumou aqui, ó. Já faz mais um mês que tá aqui com nós aqui, ó. Muito bonitinha. Muito dócil. Late bastante à noite. Né? Aqui tem um pasto aqui atrás. Quando vem cavalo, quando vem boi aqui. Ela fica latindo, latindo. E é isso aí, gente. Vamos ver qual será o nome do cachorrinho. Filho da Amora. Ok? Muito obrigado. Um abração a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.